Pra você que tá em casa, vocês vão ver agora alguns depoimentos de crianças que realmente, isso tudo que o Bioto já nesse princípio fez, né? O programa vai continuar, a gente vai saber de muitas coisas. Vocês vão ver agora alguns depoimentos pra vocês entenderem o significado que é um cara como o Bioto, e é por isso que hoje nós estamos vestindo realmente a camisa dele, né? Nós vamos, da semana agora pra em diante, agora nós já temos o número e tudo mais, realmente fazer campanha pro Bioto. Eu vou fazer, minha família vai fazer, espero que todos vocês. Mas vocês vão ver o significado de um cara desse, que essa lição que ele teve de vida, que ele teve que realmente estudar pra não só ir bem no judô, como também tá na profissão que ele sempre almejou, que é ser policial. Produção, solta aí e manda pau. Não sei quantos tem, mas manda todos. O pessoal vê que o negócio é sério. Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel, sou atleta de alto rendimento de judô. Estou aqui passando pra dedicar meu apoio ao Bioto NPN nessa campanha. O Bioto que foi essencial na minha formação como atleta de judô e também como cidadão. Foi quem formou minha base bem feita. Onde começamos junto essa caminhada quando eu tinha uns, por volta de 6, 7 anos. E com 9, 10 anos eu já tava indo e medalhando na minha primeira competição nacional. Hoje olhando pra trás eu vejo que foi essencial os ensinamentos dados por ele a mim. Sou faixa preto de judô e tenho formado em engenharia aqui na Federal de Santa Catarina. E sou Bioto NPN nessa eleição. Nós por nós. E aí pessoal, sou a Joana, sou atleta. Foi o Bioto quem formou minha base no judô. Já fui campeã estadual e medalhinha em diversas outras competições. Estou aqui pra mostrar todo o meu apoio ao Bioto NPN. É isso, nós por nós. Fala galera, tudo de bom? Meu nome é Ezequiel, atleta de luta olímpica do Centro Olímpico. Estou aqui pra dedicar meu apoio ao Sensei Bioto do NPN. Me ajudou na minha formação tanto contra atleta como cidadão. NPN, nós por nós. Oi gente, sou a Isabel, sou atleta e tenho orgulho de dizer que foi o Bioto quem formou minha base no judô. Já fui campeã paulista e medalhei em diversas outras competições também. Estou aqui pra mostrar todo o meu apoio ao Bioto NPN. Nós por nós. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Matias e estou aqui pra agradecer ao nosso Sensei Bioto. E com o trabalho do projeto social, judô, eu consegui e conquistei o título de vice-campeão brasileiro. Vamos pra cima, com garra absurda, sempre, nós por nós, sempre. Fala pessoal, beleza? Sou o Daniel, sou vendedor. Vim aqui mostrar todo o meu apoio ao Bioto nessa campanha linda que ele tá fazendo. Eu conheço o Bioto já há bastante tempo e agora vim apoiar ele nessa campanha e eu acredito nele. Nós por nós, estamos juntos. Ó, prestem bem atenção no que eu vou falar. Esse é o maior legado de alguém que fez acontecer alguma coisa. E isso não foi só na vida dessas crianças. Isso ele fez não só no esporte, como ele também fez na vida profissional dele na polícia. O Bioto uniu a todos os policiais, a segurança pública.